Música Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus deixa claro três exigências para aqueles que querem de fato ser seu discípulo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é deixar de lado o egoísmo e o individualismo, que só visam os próprios interesses e aprender a olhar de lado e ir ao encontro do irmão que sofre. Tomar a cruz de Jesus é fazer o mesmo caminho, passar as mesmas dificuldades e ser rejeitado do mesmo jeito que Jesus. O mesmo caminho do discípulo é o mesmo caminho do mestre. E segui-lo é ter Jesus como o único norteador e centro de nossa vida. Aquele que de fato dá o verdadeiro sentido e preenche todas as nossas lacunas pessoais. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, a vida só tem sentido quando é vivida para ajudar o outro, para fazer o bem ao outro e ajudá-lo em suas necessidades. Vamos atualizar o Evangelho? Faça uma séria reflexão. Como estamos consumindo a nossa vida, as nossas energias e inteligência, para o bem ou para o mal? Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia.